O ministro Lewandowski contou com a presença de autoridades de todos os poderes. Muitos ministros da Suprema Corte, do STJ, juízes, advogados em peso. Além disso, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, veio representando o Legislativo. Abrindo a cerimônia, Flávio Dino agradeceu aos servidores públicos, aos servidores do Ministério da Justiça, e falou que a imensa maioria dos profissionais de segurança pública são sérias e competentes. Desejou sorte, sucesso e proteção de Deus e garantiu que ele vai precisar das três coisas todos os dias. Lewandowski falou sobre as dificuldades que ele e a equipe terão que enfrentar, principalmente no que diz respeito à segurança pública. Falou que vai seguir o caminho que Flávio Dino iniciou no que diz respeito ao combate do crime organizado. O ministro Ricardo Lewandowski disse a seguinte frase, abre aspas, O combate à criminalidade e violência precisa de uma permanente intervenção policial, com políticas públicas para superar esse apartheid social que continua segregando boa parte da população.